Recebeu, puxou para o meio, bateu, cruzado, ela sobrou para o Everaldo, limpou a marcação, é só fazer! Gol! O Everaldo é do Bahia! Abriu, dupla cara na Arena Fonte Nova! O Bahia rodou a bola, jogou de um lado, jogou do outro, até que o Biel arranjou um espaço, conseguiu chutar! Essa bola bateu no calcanhar do Bruno Melo e virou uma assistência para o Camisa 9! O Everaldo não tinha recebido uma no jogo, quando recebeu, limpou a marcação, deu um tapa de perna direita, sem chance alguma para o Tadeu! Everaldo, o centroavante vive disso, ele marca o segundo gol dele na Série A do Campeonato! Bruno Melo está por ali, o Dieguinho também e o Palácios, partiu o Bruno Melo, bateu! Gol! Bruno Melo é do Goiás! Para a festa do torcedor Esmeraldino em Salvador! A falta do Bruno Melo nem foi tão no alto assim, mas ela foi no meio da barreira que abriu e batou o Marco Silipe! Você está revendo! O que importa é que ela passou da barreira e tirou o goleiro de qualquer chance de defesa! Bruno Melo marcou contra o Botafogo, marca contra o Bar...